Eu já mudei de carro, eu já mudei de vida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Eu já mudei de carro, eu já mudei de vida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Eu já mudei de vida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Ela faz o que quer de mim, tem como o oceano som Oceano som Eu na cacara, na cachaça, eu faço tudo por essa paixão Ah, eu descibo de chacoata para onde meus amigos Eu posso esquecer de mim morrando a celular Eu já mudei de carro, eu já mudei de vida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Eu já mudei de carro, eu já mudei de vida Eu já mudei de carro, eu já mudei de vida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Eu só não mude o amor que eu sinto por essa bandida Quete, 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 quete Donilo foi dessa vez Eu já mudei de vida Eu só não mudei o amor que eu sinto Por essa bandida Eu já mudei de carro Eu já mudei de carro Eu só não mudei o amor que eu sinto Eu já mudei bota de OCD Eu só não mudei o amor que eu sinto Por essa bandida Inês e Satis Pipe Isso é a primeira Ela faz o que quer de mim Me tem como um brinquedo em suas mãos Eu tago a cara na cachaça Eu faço tudo por essa paixão Às vezes eu sigo de chacoada Para ali meus amigos Eu posso esquecer de mim Mas dessa bandida Bora, Jairzão! 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 Eu já mudei de carro Eu já mudei de vida Eu só não mudei o amor que eu sinto Eu já mudei o amor que eu sinto Eu já mudei, mudei de carro Eu já mudei de vida Eu só não mudei o amor que eu sinto Eu já mudei de carro Eu já mudei de vida Eu só não mudei o amor Olha a pegada do Sul Estantão CD de Maracanã Cabeça, pancadão, gravando tudo Black CDs Vai Eu uso o Bipa e manda masculina e feminina Meu parceiro Rubens R&B, graça da Rápida e graça, calçutinho E Love Design é o seu melhor design Onde você encontra meu parceiro Fabrício Escócio Esse aqui é meu pra comigo Amiga Kenia Bem-migo TV, sou da mídia Jack of Hope, Rony, F-150, Princesa Afonso do Intercom E tem mais gente aqui pra nós mandá-lo Black CDs, solta a vinheta, mercadoria Black CDs É isso, o monte de marcas A C Da mídia, acessórios A C Tizinho Maravilha, vereador na bar Vereador, onde é? Bom demais Esqueci do vereador de Maracanã 1 Esqueci o nome do rapaz aí Melton A C, serviços de portaria Bilheteria de eventos Esse é bom demais E aí, Nilson Nogueira Nilson Nogueira, vereador de Maracanã 1 Olha só Amanhã tem forrada do peitinho Forrada do paizinho Forrada dos meninos Brevemente vai ter forrada do esquenta lá Amanhã também eu vou estar no forrada do Ricardo Desco das cachorras Desco das cachorras J Atenção Juninho da Procebu Júnior do Sul Restaurante Cabana da C Vem mais um aí E aí, tá forrosa Essa aqui Buscava casado que chega no forró Que é da onde solteirão A primeira coisa que ele faz Ele tira logo a aliança e bota no bolso E bota no bolso Vai dizer que tá solteiro Que tá solteiro Tira logo E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro Tira logo Vai, vai, vai Olha a pegada do suílio E se forrada E se forrada E essa voz Especialmente Pra quem é comprometido Que pra cair da faixa Sai de casa escondendo Quando eu era novo Não podia nem gastar Agora que estouro Eu quero aproveitar A mulher ligada A visita e o calvote Não troco a de casa Nem abandono Estouro E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro Diz aí Flaque civil Flaque civil E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro Flaque civil E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro Chama, chama É a bolso O Lelivan Da Chocobô Tem 11 anos de Chocobô É a bolso E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro E bota aliança no bolso E eu vou gastar dinheiro Chama, chama, chama É a bolso E bota aliança no bolso Eu vou gastar dinheiro Eu tô solteiro Eu uso E bota masculina e feminina Eita, essa vai estourar Vai estourar Bora, Black CDs Bora, Cátia Perfumanias Nacionais importados É com ela mesmo Meu parceiro Rubens Eita, porração Domingo assim Eu estava sentado na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Orando e me dizendo Que se arrependeu E agora tá no lixo E seu amor sou eu Eu estava bebendo Na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Orando e me dizendo Que se arrependeu E agora tá no lixo E seu amor sou eu Não venha me enganar Que eu tô com toda a promessa E que essa vida é essa Chega de blá, blá, blá E eu vou te dizer Sabe o que eu acho em você Black CDs Black CDs Vagabunda Insolera Insolera Vamos simbora Vagabunda Insolera Alô garçom Arrê, 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 arrê Mais cerveja Arrê, 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 arrê Mais cerveja Loal do Camelo e soror Vamos simbora de forró Arrê, arrê, arrê Tô, viu? Música Arrê veja Garnadinha Skinner Tá comigo no forró Sima Espetitão Espetitão Vai Espetitão Yeah Vamos simbora Ele está bebendo Na mesa de bar Você chegou pra mim Querendo conversar Você não tem Forró de esquenta ao vivo Eu estava bebendo na mesa de bar Você chegou pra mim querendo conversar Forró de mim dizendo que se arrependeu Que agora tá no lixo e seu amor sou eu Não venha me enganar, conta falsas promessas Você escolheu a sua, sua vida é essa Chega de blá 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 e eu vou te dizer Sabe o que eu acho em você Vagabunda, pistoleira Sai da minha vida, voz aqui da minha mesa Vagabunda, pistoleira Agassou, arreia mais cerveja Arreia, 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 arreia mais cerveja Arreia, arreia, arreia mais cerveja Arreia, arreia, arreia mais cerveja Olha que arreia, 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 arreia mais cerveja Arreia, arreia, arreia mais cerveja Arreia, arreia, arreia mais cerveja Forró de esquenta ao vivo e nome de Dona Ti Porroar de esquenta ao vivo eVideo Ao vivo no Naud etre Porroar de esquenta ao vivo O Marquete digital Bola Brunão, arreia mais cerveja Grava aí, Black Cidade 5 e NGRAVAÇÕES Forró de esquenta ao vivo Eita porração Black CDs Bora simbora, meninos Bora Wesley Vou dar um abração ao meu parceiro Fabiano da Bipai Meu parceiro Fábio, autoescola Nogueira, Fortaleza E autoescola Fábio de Maranguá Maranguá, a peça é estourada Para o meu parceiro Jesus, distribuidor de cimento Distribuidor de cimento Nogueira Ter namorada pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Vai, vai, vai Vai, pega a dança e bora Vai, dança e rapaela E aí quando o sonho se estourou Eu saio todo dia pra onde eu quiser Sou fiel, eu e ela, não importa o que tiver Pois ela é meu amor, não troco por nenhuma mulher Agora eu tô feliz Eu saio todo dia pra onde eu quiser Sou fiel, eu e ela, não importa o que tiver Pois ela é meu amor É namorada pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama É namorada pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Cadê meu parceiro Cacá e Porcos? O dinossauro da mídia Bora Cacá e Céu Cacá e Porcos! Saio todo dia pra onde eu quiser Sou fiel, eu e ela, não importa o que tiver Pois ela é meu amor, não troco por nenhuma mulher Eu vou viver na vida E aí, Cabiludo? Eu saio todo dia pra onde eu quiser Sou fiel, eu e ela Tá pagando ele, ela, não importa o que tiver Eu vou viver na vida Quer namorada pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Quer namorada pra quê? Se eu tenho namorada O nome dela é parra Com ela que eu vou casar É meu amor, eu sei que ela me ama Agora todo dia uma mulher na minha cama Wellington, meu parceiro É um veste moda feminina Estourou! Aí! Aí! É patrocinador da Irreira e Produções Danilo C.B. de Maratap Danilo C.B. de Maracanãú Restaurante Catona da Serra Fora Cabeça Pancadão Vamos nós! Não quer saber tanto E deixa o coração dos outros mil pedeços Música da mãe Coração amado é o sucesso Tá chegando! Forró de escrita aí Faz a legada no som Eita! Eita! Forró de escrita aí Chegou sexta-feira Então vamos fazer Que viva a bagaceira Desliga o celular Pra mulher não perturbar Esconde a aliança Que hoje andou Tinha uma criança Fora de onde sou De Aquilás! Até que eu já tentei Ser um rapaz direito Mas eu não tomo jeito Eu não tomo jeito Meu coração ama muito mal Mas pra maltrata ele é profissional Viva! 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 Eita! Coração malvado Eita! Coração malvado Não quero saber de amor Deixa o coração dos outros mil pedaços Vem aí Alvo Fardo Arrasta O dia 15 de março É! Lá no forro do Petica Forro do Pazinho Forro dos Meninos Apoio do Alvo Família Amazada Chegou sexta-feira Então vamos fazer Viva a bagasseira E liga o celular pra mulher não perturbar Esconde a aliança Menicão! Chega o sexta-feira Então vamos, passe E viva a bagasseira E liga o celular pra mulher não perturbar Esconde a aliança que eu já vou te afiançar Até que eu já tentei ser um rapaz Eu não tomo jeito, eu não tomo jeito Meu coração ama muito mal Mas pra mal tratar ele é profissional E aí? Vem da coração malvado Vem da coração malvado Não quer saber de amor Deixa o coração dos outros mil pedeços Vem da coração malvado Vem da coração malvado Não quer saber de amor Deixa o coração dos outros mil pedeços Eu digo, vem da coração malvado Vem da coração malvado Não quer saber de amor Eu digo, vem da coração malvado Vem da coração malvado Não quer saber de amor Deixa o coração dos outros mil pedeços Vem da coração malvado Restaurante Cabana da Serra Vem da Língua Trafí Vem da Copa Gás Mano Fábio e Cartucho Diz Roja do Papo e Forma de Gás Forró de Esquerda Pelo Rádio Valentura Olha lá Segura aí, meu vaqueiro Meu vaqueiro Tibeiro Tavares, um de caridade Olha na pegada Eita, porra você Bora, Ricardo, e de cá Eu tô vivendo por viver E como dói meu coração Não foi eu que procurei Aconteceu me matando de paz Tô vivendo por viver E ai meu Deus Como dói meu coração Não foi eu que procurei Aconteceu me matando de paz Eu quero, eu amo você Eu quero, eu amo você Dia 27, meu aniversário, meu patrão Danilo Vai ser forró no merda Forró 3D, ponta pra cima Forró de 7, forró de esquenta Forró dos meninos Diga, se me ama, diga Olha quem quer ficar comigo Não demora, se descida Fala, me conta o teu segredo Me diz qual é o medo pra você Pra dir assim Você tem fugido de mim E eu já tô brincando doidinho Eu tô doidinho, eu tô afim é de ficar E ai, Tim? Doidinho, doidinho, doidinho Eita, porra, sim Doidinho, doidinho, doidinho Eu tô afim é de ficar com você Doidinho, doidinho, doidinho Falou que eu tô afim é de ficar com você Meu parceiro Tienco Essa aí da história Digo do peco Essa é a primeira Olha a pegada Olha o suigão O zumbi pai Manda masculina Me faz menina Estourou, Ricardão Estudou, estudou, estudou Mais tarde eu tô lá pra nós fazer essa brincadeirazinha Davison da mídia Tiago Off-Road Roni F-250 Princesa E Afonso Da Idecon Tá com a gente Bora, Black Cedence Bora, Fabinho Cartucio Dins Homem é bom Homem é espetacular Trava aí Bora, Railão Bora, Railão Para a cachaça Desde a gata Desde a conversa Desde a conversa Se não desce aí pra resolver, rapaz